Para de me raçar Eu não vejo dança Vem ser só seu amigo Esse lance já passa Tá na hora de crescer Se troca ainda É que eu quero você Agora vem aqui Dá vontade de rir Vem Para de fingir Que papelão Já me disse de adeus Quem sabe canta aí O que eu posso Eu já não me sinto bem Com sua pesquisa Seu tempo acabou Vai te dar beleza Tchau, tchau O que eu posso fazer Sem você não pode dar Sem você não pode dar Tchau, tchau O que eu sei Deixa eu acontecer Eu não quero ver Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai herter Deixa acontecer Deixa acontecer Você não pode dar Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai herter Você pense que me quer A flor da vida E a eternidade Pode estar Deixa a gente Fica louca De saudade E a razão Do seu viver Sou eu A tudo que eu tenho A pedido Eu não tô Duitando nisso Só não tenho muito medo De me apaixonar Esse fim já passou Na minha vida E você Pra me ajudar A superar Eu não quero ser O amor A sua Minha espada Deixa acontecer A flor é de tudo Eu não quero herter Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai herter Deixa acontecer Deixa acontecer Eu não quero herter Tudo bem De tudo Pra me acontecer Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai herter Deixa acontecer Tantas amizades Que eu deixo de lado Não valeu de nada De modo em tudo Sim, valeu Quem sabe canta, vem Agora vem Tem uma noite inteira Pra beber E pra me dar de sofrer No meu poder Eu esqueço O fim de te abrir Olha na taxa de conta Eu nem chorei Sei que essa onda Eu seguro agora Bora cantar Aprendi a lição do amor E agora vem se ensinar Você só me deu Você só me deu da valor Quando eu aprendi a ficar Sem você Sem você Quando eu quero demorar Mas eu vou Esquecer o que eu fiz Vou pra trás Nossa terra É reclamar De amor Esquecer de viver Nunca mais Nunca mais Tantas amizades Tantas amizades Que eu deixo de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada Abre mão de tudo Só valeu pra beber Se valeu Se valeu Agora vem Pra mais uma saideira Pra esquecer Tem uma noite inteira Pra beber E pra me dar de sofrer Eu vou ter Olha o batido Mas eu esqueço Eu te amei Eu te amei Olha o batido Tá com Deus Eu nem chorei Sei que essa onda Eu seguro agora Bora cantar E aí sim Essa próxima música Nós vamos cantar agora Foi a minha primeira música De trabalho Lançada no dia 12 de fevereiro De 2021 É, eu me lembro Como se fosse ontem O nome dessa música É meu mundo particular Música De Flávio Reis De Juan André E Darlan Jorge Amor Amor Eu vejo ninguém ver Mas me faz bem demais Sentir só as digitais Amor Amor Eu vejo ninguém tem Inconfundível O que me vê Nesse meu mundo particular Só consigo pensar Só consigo pensar em você Só consigo pensar em você É o refúgio mais lindo lugar Um desejo profundo ter O teu cheiro é gostoso de nós O que é deus E 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 é deus Só contigo Me sinto capaz Te segura e você me conduz Posso enxergar o amor 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 Posso cantar o amor Amor Posso cantar o amor Amor Eu e você Amor Amor Eu vejo ninguém ver Mas me faz bem demais Sentir só as digitais Amor Eu vejo ninguém ver Inconfundível O que me vê Esse meu mundo particular Só consigo pensar em você É o refúgio mais lindo lugar Um desejo profundo ter O teu cheiro é gostoso de nós E é deus E é deus E é deus E é deus Só contigo Me sinto capaz Te segura e você me conduz Posso enxergar o amor Amor Posso cantar o amor Amor Posso cantar o amor 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 Eu e você Amor Amor Posso enxergar o amor Eu posso enxergar o amor Eu posso enxergar o amor Cantar o amor 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 Eu e você Amor 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 Cantor da Arlão Oficial. Lá vocês vão ficar por dentro de tudo que vem por aí, né? Aguardem cena dos próximos capítulos. Faz um mim maior aí, Tiago. E eu sei que deve estar com ele agora Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Se você pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Caso você olheu no meio Te conheço bem melhor que qualquer um Tendo no cadeiro a cada Se há um bom depressa e nem me beijou Disse um monte de amor que já decorou Me deixou Me deixou Me deixou Me olhou nos olhos ao tomar café Reencarou um dedo de um segundo Um beijão gelado pra se despedir Você se despede e se abençoa Entrou no seu carro e ligou o som Se indo de Japão Pois saindo do bom Ao te ver Partiu Eu sei Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Se você Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Eu vou te confessar, perdi meu chão agora A salve Bora Ei, 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 ei Minha cara, já não sei o que pensar bem, seguro Se acabou a dança no chão, me dá nada O trabalho foi você pra mim a todo Vou te procurar agora, tudo ou nada Já não posso esperar nem um segundo E nunca me estendi a ter hoje Hoje me vejo assim, sofrendo demais Quem sabe que anda, vem! Perdido, sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra descecer É boa, cheia toda iluminada Nem eu, não sei noite de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Tô ficando triste pela madrugada Perdido, sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra descecer Nem eu, não sei noite de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Perê, 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 perê-perê Só violão Per ponta, sangue o violão Prepara pra lá Eu não poderia estar feliz assim Só que esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa avalia, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais justoso que encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invadir, vê, está tudo bem Eu sei É foda em paz, mas a gente sente alguém Ai, sei Que a gente junto não tem pra ninguém Canta aí! Que a vontade sincera de te ver Chega a querer ficar sem lá Ser poderista em outro lugar Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz de tanto acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz de tanto acertar Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais justoso que encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invadir, vê, está tudo bem Eu sei Não pode imaginar, não pode imaginar A gente sente alguém Mas sim A gente junto não tem pra ninguém Oh, 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 oh Nada, 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 nada É mais importante Que a vontade Chega a querer ficar sem lá Se poderista em outro lugar Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz, tentando aceitar A gente não vai errar, não Se a gente errar A gente foi feliz, tentando aceitar Deixa tudo voltar Vamos fazer uma sequência de Sorriso Maruto Quem gosta de Sorriso Maruto aí? Então vamos fazer uma sequência pra vocês de Sorriso Maruto Faz um Mi maior, continua nesse Mi maior Vem pra trás da noite Vem pra trás da noite Por isso você é Sua filha mulher Pelozinas que você tá Distretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Só quem lembra, canta aí Só olha pra mim Eu tenho um lugar de mim assim Cada detalhe que finge Foi um grão, tem outros grãos Gente, caí Essa parte tem tudo a ver comigo O pior de tudo é perceber O quê? E eu? E eu não vi 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 Só olha pra mim Eu tenho um lugar de mim assim Só lembra, você vive uma relação Trabalha, parede, perdi Que foi meu pão E com alguns grãos Gente, caí Será que já achou o fim? O pior de tudo é perceber Que você viram da minha cidade Que eu não vi É só pode ser loucura do seu coração Pense com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra mim Foi melhor pra nossa vida E nosso coração Ela não sozinha E não tava com a mão E o combinado Ela a gente se esqueceu Queria te olhar e dizer Que não tem o desejo de você Mas quem se envolve com o eixo É para dar o azar de ver Diz que o amor acabou O pior ao acabar assim Quem sabe canta, vem! Mas era pra você dizer Se foi recaído, eu só vai de sentar Ai né, pois não, eu tentei evitar Queria acreditar a você Que não! Que não! Que não! A oficina, a gente sabe que não vai mudar Dizendo mais amor, outra vez sem amar Você dizer Que não! Se foi recaído, a saudade, sei lá Ai né, pois não, eu tentei evitar Queria acreditar a você Que não! É, só pode ser loucura no seu coração Me desculpe se outro dia eu te quis chorar É que às vezes eu não sei direito o que explicar Quando ele se espera o que tá em nós O qual é essa história que levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim E não me explica ruim Aumento o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Se nem sinto um pouco mais perto E me dá um beijo Já era! Já era! Eu esqueço que vim contigo Olha só o que você fez comigo Nem eu te esqueci, mas não consigo Já era! O que você fez comigo Mas truste não foi caído Nem eu te esqueci, mas não consigo E me eu te esqueci Já era! Quem era! Quem era! Quem era! Quem era! Quem era! Quem era! O que? Quem era! Quem era! Eu adoro quando esse meu jeito É que eu amo até o seu defeito Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te ajudar Somos dois diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E dá de cadeia, ó, se a gente não parar Vai correr, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar E assim eu também tô tentando Você pode não chorar Olha pra mim Só que já sofreu com a primeira namorada, calma Vai Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Esse amor não é sair de mim por nada Quem tem essa agilidade ruim? Você me corra em mim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Assim, assim, ó Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Ainda bem que te encontrei Ainda bem que te encontrei Ainda bem que te encontrei Quantas vezes já falei Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não entregar pra mais ninguém Ainda bem que te encontrei Aí você vê Eu não sei o que amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Mais um ré, vamos do ré É maior Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem O que tem que ser assim Tem que fugir a mudar Ser mundo que se aprende Eu aprendi com você Aprendi com você Só sabe o que é bom Grande liberdade Graças a Deus Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Quem vem a mim Você me tristeceu sem saber Eu tive que mudar, fui preciso Teu segredo roubou O meu suízo Você me tristeceu sem saber Eu tive que mudar, fui preciso Teu segredo roubou Teu segredo roubou Teu segredo roubou Vamos nessa Impossível entender O que fiz e já nem sei Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu, doeu Toda vez que falam pra pensar Não consigo me compreender Mas não tem tua saudade Já tem que ter Tem outro alguém Já procurei E desisti de te encontrar Só por você que eu me achotei Só entre os braços que me explorar Eu não sei onde foi Eu errei Se eu errei Me dizia que não dá pra te virar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter um final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você que eu me achotei Só entre os braços que me explorar Eu não sei onde foi Eu errei Faz um dó, faz um dó, faz um dó Essa música eu quero dedicar A todos os amigos presentes Você que tem seu amigo Sua amiga Hora de se abraçar A gente ficou Dois anos sem dar um abraço Nos nossos amigos E eu acho que esse é o momento ideal pra isso, tá? Vambora Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se fazer A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É a luz da escuridão Só pois ouça o coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Só que tem amigo de verdade Canta aí, vem, vem! Já se desesperando A luz da escuridão Lágrimas na vitória Desesperam e pra voltar Mas é decisão Nunca se desesperar Canta aí, vem, 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 vem! Maior valor não há É feito em vão É sinal É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali Na instintilação Maior valor não há É feito em vão Meu samba tem muito axé É viver em dizer no pé Tem samba até de manhã Pra curar o desamor A tristeza afastar Eu sei que nunca salvou Se liga tem que sambar Samba é de arene E sambar não quer parar Na hora do banco dele Eu sou mesmo de aturar Tem o dom de resolver Deixar tudo no lugar Você que nunca salvou Se liga tem que sambar Vem Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim A mão você pode provar Pode deixar um pouquinho Vem ver Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu som é assim A mão você pode provar Mas deixa um pouquinho Vem ver o meu samba tem muito axé É que me dizem o pé Vem ver o meu povo cantar Vem samba até de manhã Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Vem ver o meu samba é assim Vem ver o meu samba é assim Mais deixa um pouquinho Mais deixa um pouquinho Mais deixa um pouquinho Mais deixa um pouquinho Vem ver o meu Explode coração É lindo Contagiando e sacudido Explode coração Explode coração A maior felicidade É lindo meu samba é assim A mão que faz a bomba E Deus, Deus, a gente manda A bomba que escoge o meu carnaval Vamos pra cidade, levanta É maior, é maior, é maior Vou invadir o Nordeste E o Cabra da Veste O porró está chato, ele é do carro rachado Vem pra estação primeira Vou invadir o Nordeste Vou invadir o Nordeste E o Cabra da Veste O pé do sul O porró está chato, ele é do carro rachado Vem pra estação Vem pra fora Vamos diminuir um pouquinho esse partido aí, meu compadre Tava muito pra frente, tava muito pra frente Vamos, 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 vamos Lê, 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 lê É na samba diferente Do lado pro outro, pra trás e pra frente Fechando com a boca da gente Mas ela não é brincadeira Ela ainda está em cima balançando as cadeiras Arrasta a sandália e levanta a poeira do chão Só que é samba, samba bom O joguete é do perto do ponto O joguete pate no hotel, o uniquente pimenta Ojoné é a da sao Só que é samba, trabalho No mercado é boiler Spinza um livro Adoa Americaが do... Deixe cair no que eu não perdi A pessoa quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, manda ela falar Não dá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, não dá nem aí Pode cochichar, manda ela falar Quando ela chega, cala o que se requebrava Quando ela chega, cala o que se mexeu Cadê o cara, tô tomada, bate o copo Tudo pandeiro, um partido pra valer Quando ela chega, cala o que se requebrava 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 Quando o tempo parou, que a alma abaixou Eu tive certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido, nessa hora que você vê É parceiro que é teu amigo, que tá contigo e a esconder A sua mão me tirou do abrigo, seu achar e me dou meu fim Me ensinou que acompanhei, fingi também a gostar de quem gostar de mim Quando a tira de novo, quem se importou, só você me pôde Então minha voz voltou, o vento parou, cada baixou Eu tive certeza do seu amor, na hora em que a gente menos espera No fim do mundo aparece uma luz, a luz de uma mensagem sincera Pode dar carregar essa cruz, todos os tempos você não muda Que uma hora certa foi seu goleiro, eu não teria chegado sozinho a um carinho Se não fosse você, a gente latinou, ninguém se importou Só você me pôde, não me abandonou Quando o vento parou, cada baixou Eu tive certeza do seu amor, tive certeza do seu amor Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu amor Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu amor É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha barragem, eu vou Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu amor Com a minha barragem, eu tive certeza do seu amor Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu amor Sabe que a gente se guarda, eu tive certeza do seu amor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do cantor É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha barragem, eu vou Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu amor Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu amor Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu amor Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu amor Tive certeza do seu amor, eu tive certeza do seu amor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do cantor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do cantor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do cantor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do cantor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do cantor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do cantor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração é o som do cantor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos assim, vamos assim, ó A pureza da flor Isso eu comento Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu Parei a pureza da flor Isso eu comento Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu vou contar Vou contar Como se for Vai chegar Seja onde eu vou Encontrar um país Um lugar de paz Para nunca mais Pra viver a dor Vou contar Com você, amor Vai chegar Seja onde for Todo desamor Cada desilusão Não tenta jogar No meu coração Se eu puder entrar No seu coração Você vai me dar A razão A pureza da flor E o seu poder E o seu poder Sou verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor E o seu poder Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu De maior, de maior, de maior De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu morro Todo mundo me conhece Sempre pesquiso Caminha com muita fé Sua dança da felicidade É quem merece De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu morro Todo mundo me conhece Sempre pesquiso Caminha com muita fé Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Divinidade De realidade Coisas que o pai Me ensinou Seu parceiro Seu brasileiro Coisas que o pai Me ensinou Em uma galera Sabe como é Já tá ligado No meu proceder Sobre relógio Todo camaré Se o bicho pega Nos olhos correr Tô preparado Para o que vier Quando que Deus Tô aqui doer Eu sou de reggae Eu sou de velha Se o pão do bem Eu vou lá Vou correr Me morro Todo mundo sabe como é Aonde eu sei Se o bicho pega Nos olhos correr Todo barato Todo barato E o barato Tô aqui doer Eu sou de velha Vá 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 Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Como é que estamos, Thiago?